Música Legal, estamos de volta então com o programa Show do Esporte aqui na sua TV Rio, né, nessa segundona dia 7 de outubro. Grande abraço ao meu amigo Duval, viu Duval? Ou seja, o Duval tá falando que vai fazer mais um torneio aí pra meninada, então nós vamos ver. Ô Cote, então traz pra gente aí as imagens que nós gravamos lá no Polo Esportivo, né, nos jogos do Campeonato Mineiro que aconteceu aqui na cidade de Pirapó, nessa fase aí do vôleibol, muito legal. Aí eu quero agradecer o meu amigo Adão, Adão Júnior, lá de... fez as imagens daqui a pouquinho também, imagens da Megavir do meu amigo Orimar. Aí foi o jogo de ontem, né, contra o Vivo Minas. E esse jogo, Ivan, fala pra gente aí, como é que você viu esse jogo, como é que foi 3x0, refletiu que foi o jogo mesmo? Não repetiu, ô Rogério, o que foi a partida. A gente esperava um pouco mais da nossa equipe, mas a gente teve um pequeno problema na participação da equipe, na preparação da equipe para a Superliga do Campeonato Mineiro, com a transmissão do estádio de Goiás para a Mouros Flávio. E com isso a gente ficou um pouco atrasado no nosso treinamento. Mas o resultado dos jogos aqui em si foi um bom resultado. Hoje, pela tabela, Sertão Minas é o líder do Campeonato. Ainda falta um jogo do Cruzeiro contra o Olímpico e um jogo do Linas contra o Olímpico. Então a gente pode ainda ficar aí, na pior das hipóteses, em terceiro lugar no Campeonato. E vamos ter a semifinal em Belo Horizonte. E com o resultado do jogo, independente se a gente ganha ou perca, pelo regulamento do Campeonato, Pira Fora, Sertão Minas já é terceiro lugar no Campeonato Mineiro. E isso a gente vê como muito positivo, tendo em vista que tem equipes como a equipe de Juiz de Fora, que já está há 3, 4 anos, escutando a Superliga. Nós estamos no primeiro ano, né? No primeiro ano. Tem uma estrutura muito maior que a nossa. O orçamento, quase o dobro do nosso, vai ficar, pelo menos, em quarto lugar. Então a gente já está à frente de equipe. Entramos pela porta da frente, na realidade, né? Com certeza. Entramos na porta da frente. E a participação do público? Vocês gostaram da participação do público? Foi muito legal, né? Sim, a gente queria até agradecer aqui o público pelo apoio que nos deu aí. O jogo contra a Sada Cruzeira, a gente não pôde mais vender ingressos lá, por conta da capacidade do ginásio, que já estava no máximo. Está lotado! No segundo jogo contra o Olimpo, deu apoio também. Ontem contra o Vivo, o ginásio lotou novamente. E a expectativa para o próximo ano é que todos os jogos tenham casa cheia. E isso é um projeto que não vai parar, né, Ivan? Não, eu estive conversando hoje de manhã com o secretário Esmeralda. Queria agradecer o apoio da prefeitura pelo secretário Esmeralda, pelo prefeito Léo, que nos ajudou, e o SICOB, que realizou esse sonho, que era um sonho nosso, sonho da secretaria, e um presente para a população de Pirapora. E para o próximo ano a ideia é montar uma equipe com um orçamento mais modesto do que esse orçamento que tem a equipe do Monte Cristo, mas todo dentro das leis de incentivo estadual e federal. Então a gente conta com o apoio das indústrias para nos apoiar nesse projeto, que é um recurso que, ao invés de passar para o governo, ele pode passar para o projeto aqui em Pirapora para bancar todo um projeto com atletas treinando em Pirapora, participando do Campeonato Mineiro, uma Superliga B, e representando a cidade no time com o time para ser campeão desses campeonatos. E aí, claro, muitas pessoas criticaram que a gente estava com jogadores do Monte Cristo, dentro desse projeto a gente já pode começar a pensar em atletas piraporentes participando disso, né? Sim, mas a ideia desse projeto com os atletas do Monte Cristo foi para mostrar para a cidade que a gente tem potencial para trazer uma equipe com atletas de Pirapora e atletas de fora que venham compor o grupo, mas que venham morar na cidade e treinar todos os dias e ficar aqui em definitivo. Então, para que a gente pudesse chegar no nível de projeto para o próximo ano e mostrar isso para as empresas, para as indústrias e para os empresários, a gente precisava sentir do público essa aprovação que a gente teve e mostrar o que foi o projeto, em que consiste o projeto e como que acontece um projeto dessa magnitude para a cidade. Então, esse projeto com atletas de fora serviu como vitrine para mostrar essa realidade e para o ano que vem, nós já temos aqui garantido uma escolinha em todas as escolas municipais que vai ser a base social do projeto. Nós já conseguimos 12 bolsas universitárias como universidade lá de Montesilares para esses atletas que vão estar em Pirapora treinando aqui e possam ir de ônibus para Montesilares e voltar, eles vão estudar de graça, vão escolher os cursos. Que legal! Então, a gente está caminhando e com esse evento nós já conseguimos mostrar isso. Então, agora é buscar apoio com o governo federal e o governo estadual para que eles possam nos ajudar, tendo em vista que a prefeitura não comportam um projeto desse tamanho, não tem como retirar recurso público municipal para bancar um projeto. Então, nós vamos buscar o apoio junto com o governo estadual e o governo federal para bancar esse projeto aqui no ano que vem. Legal! Ô, Cote, volta essa imagem para mim, só um levantamento aí do Marcelinho. Joga pouco esse menino, né? Vocês vão ver o que ele faz com a... Pode voltar no ar mesmo, Cote? Volta para a gente aí no ar aí. Volta aí no ar aí para a gente aí. Antes disso, Cote, antes dessa jogada. Só pode voltar. Pode voltar no ar que você vai ver. Olha o que vai fazer esse menino, camisa 2 aí, ó. Esse camisa 2 para muito corneteiro aí, né? Que falou que é... É, mas o Cruzeiro vem com o time Miss. Problema, está lá na história. O primeiro jogo que o Cruzeiro perdeu em 2013 foi para quem? Hã? Certão Minas-Pirapora. Certão Minas-Pirapora. Está lá, amigo. Eu não quero... Lá na história não está escrito. Lá no jornal, né? Na história não vai ficar lá. Vem time isso, vem time aqui, não. O que estava lá era o Sada Cruzeiro. Quero nem saber com o time que ele veio aqui em Pirapora, não. O que valia era a camisa que estava lá, que era do Sada Cruzeiro. E aí o Olímpico, o vivo ontem, o Marcelinho, o Léo Mineiro, o Henrique, o Maurício. Que time, hein, Ivan? É, um time com jogadores com passagem pela seleção, jogadores experientes. A gente tem o Marcelinho que desequilibrou, porque é um jogador muito inteligente e muito rápido, né? Então ele tira a bola do nosso bloqueio com uma facilidade muito incrível. Não é a todo que está na seleção, né? É, isso dificultou um pouco as nossas jogadas de defesa, mas a gente tinha time ontem para ganhar do time do vivo Minas. Então, provavelmente, a gente vai nos encontrar na semifinal, se o Cruzeiro ficar em primeiro, o Minas em segundo. E a gente... O Cruzeiro agora joga com o Olímpico. Com o Olímpico na quinta-feira e o vivo Minas no sábado contra o Olímpico. Então a gente vai ter uma possibilidade de passar para a final, onde nós vamos ter a semifinal, as duas semifinais transmitidas pela TV aberta. E aí, sem dúvida alguma, é para a gente uma oportunidade excepcional de estar vendendo o nosso produto, né, Ivan? Sim. E você, né, William? É, não, André. Isso tudo, André. Só veio aumentar o nosso poderio de esporte dentro de Pirapora. Isso veio para, igual o Ivan falou, o projeto não para. E você citou um comentário. E a gente vai preparar. Isso aí foi um despertar, porque nossos jovens, aqueles que têm condições, aqueles que querem participar de um vôlei. Então agora o Pirapora vai estar preparado para isso. O projeto não para só nisso. Muita gente, ah, mas vai acabar. Não vai acabar. Isso aí é justamente para despertar um vôlei que... Você é quantidade de meninos, Ivan e William, que ontem estavam falando comigo, Rogério, moço, eu quero jogar vôlei. Que legal que foi isso, se despertar, né, cara? Exatamente. Então isso é o mais importante. A secretaria, todo mundo está de parabéns. Todos que ajudaram nós lá, né? Toda a parte logística de Ivan e Iveraldo, a parte estrutural que a equipe toda, a secretaria teve envolvida. O prefeito e Ismael também, o prefeito Léo e Ismael também, muito importante que isso acontecesse. E outra, tem uma coisa que o Pirapora nunca teve, você vê seus ídolos de terra. Puxa, a vida, né? Então você vê jogadores de alto nível dentro da própria cidade e que isso vai continuar o ano que vem. Acredito que vai dar certo, acredito que o projeto vai continuar, não vai parar. Tem que ficar as escolinhas agora, elas vão aumentar a procura, então a gente vai estar lá para poder ajudar especialmente. Ivan, e eu gostei também do nível do nosso time. O nosso time, eu estava conversando antes do programa aqui com o Iria, o nível muito legal dos jogadores do nosso time. Esses jogadores, eles foram campeões da Superliga B. Foram jogadores que representaram a seleção brasileira universitária no mês de junho em Kazan, na Rússia. Então toda essa equipe foi com o uniforme representando o Brasil. Então são atletas com experiência, que já rodaram por várias equipes, atletas que já jogaram no exterior. E que nós temos possibilidade, sim, de passar da semifinal e ir para a final e fazer uma final aí, possivelmente, contra a Sada Cruzeiro. Legal. O pessoal me perguntaram ontem, muitas pessoas me perguntaram ontem o seguinte, Rogério, havia alguma possibilidade de Pirapora, de Pirapora sediar essa etapa aqui em Pirapora, a semifinal e a final? Teria essa condição, Ivan? Teria se nós tivéssemos ganhado do time do Vivo. Porque pelo regulamento, o primeiro colocado iria sediar as duas semifinais e a final com a transmissão da TV aberta. E não tem disputa de terceiro e quarto lugar. Então a nossa equipe, como já classificou em terceiro lugar, mesmo que a gente perca uma semifinal, o terceiro lugar já está garantido para Pirapora. Legal. Olha, eu vou cumprir mais um rápido intervalo, na volta a gente vem destacando aí mais sobre essa parte...